Calma aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item tá disponível agora com 7.500 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Roblox aí no canal? Muito fácil galera Você só vai deixar o like nesse vídeo e vai tá comentando aí a palavra nick com seu nick do Robrox Depois você vai entrar no meu grupo do Robrox aí que tá aí na descrição desse vídeo, beleza? Fez esse espaço, você já está participando Galera, você quer ganhar Roblox só assistindo, se inscreve lá no canal da Lila, você assiste e ganha ponto de troca por Robrox, beleza? Tá na descrição também e todos os links que você precisa vai estar na descrição desse vídeo Link do item, link do mapa, discord, whatsapp, tá tudo aí, beleza? Eu vou tá explicando pra vocês aqui como que faz pra pegar esse item aqui com 7.500 cópias, beleza? Aqui é o seguinte galera, nós vamos entrar nesse jogo O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estar spawnando aqui, nós vamos ter que tá vindo aqui, ó Vou entrar aqui, beleza? E aqui tem uma música galera, todo mundo tá dançando a mesma música Só você ficar aqui galera, ó E aí vai tá começando, beleza? Tá todo mundo dançando a mesma, é só esperar, aí pronto Aí você vai ter que tá jogando aqui galera, beleza? É só você tá jogando aqui que você vai tá conseguindo No começo vai ser um pouco difícil que você tem que pegar um pouco as manhas aqui Porque ela é um pouco rápida galera Ó Aí vai jogando aqui galera, é rapidinho essa música, não demora muito Eu não vou conseguir né galera, porque tá muito rápido pra mim Beleza? Ó, vai tentando aqui Mas é só vocês tentando aí Que vocês vão conseguir com certeza Beleza? Vai jogando Ó, beleza Vai jogando aí galera, na manhinha aí Ó Eu perdi pelo jeito ali O que que você tem que fazer? Você tem que fazer uma estrela, beleza? Fez uma estrela, você já vai tá completando a missão É isso que você tem que fazer, fazer uma estrela Beleza? É só você ficar jogando galera Que você vai tá conseguindo Deixa eu sair daqui Que você vai tá conseguindo Fez esse espaço? Você já completou uma missão Que é essa daqui ó Ganhe ao menos uma estrela na batalha de rima A manhas novas, beleza? Fez essa? Fiz essa, completei Agora eu vou explicar a outra aqui Como que faz Agora galera, você vai ter que tá vindo aqui ó Vocês vão ter que vir nessa página aqui E aqui você vai conectar a sua conta do Spotify Se você não tem é só criar uma conta aqui Coloca um e-mail e uma senha Já vai criar Você clica aqui e vai conectar Aí vai dar certo Aqui você vai clicar nesses três pontinhos aqui E vai seguir Beleza? Essa pessoa aqui no Spotify Fez aqui os passos Já vai tá contando aqui pra vocês Aqui galera Você vai clicar nos três pontinhos aqui E vai salvar a playlist aqui A música no Spotify Beleza? Fez os passos Já vai deu certo E aqui Você vai conectar a sua conta do Roblox Galera, um detalhe aqui Só consegue conectar a conta aqui Quem tem contas mais 13 anos Conta menor a 13 anos Não consegue conectar Então esse item aqui Quem tem menos de 13 anos A conta não vai conseguir pegar Fez os passos aqui certinho E agora você clica aqui Pronto, agora foi Beleza? Deu erro É só você fazer de novo aqui Conecta Segue Coisa salva a playlist E conecta a sua conta do Roblox Eu demorei pra clicar Deu erro aqui Beleza? Aí fui lá ver no jogo Resetou Então agora nós vai lá no jogo Galera Beleza? E vai ter que fazer a música ali Galera É a música ali Amar novamente Beleza? Essa música aí Fez? Você vai clicar aqui Pra reivindicar o item Beleza? Bem de boa galera Só que como eu falei É... Você tem que ter a conta Mais 13 anos Pra tá conseguindo o item Aqui se você dançar ali Essa música aqui Amar novamente Tirou uma estrela Já vai estar conseguindo Tá vendo? É a música que pede aqui Amar de novo Não é amar de novo galera Amar novamente não Amar de novo Amar de novo Aqui tá amar novamente Mas é essa música aqui Beleza? Então Jogou ela aqui Beleza? Conseguiu Uma estrelinha Você vai lá pra página Aí você vai lá Faz os passos lá da página E vai tá contando aqui Beleza? Contou aqui É só clicar aqui Mas tem um detalhe Como eu falei Só contas mais 13 anos Consegue tá logando aí No Roblox lá A conta lá De vincular lá Beleza galera? Então é isso Todos os links Vão estar na descrição Desse vídeo Aqui E quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui Adiós E tchau Tchau